Cumprimentando o vereador Maurício Gou, ora conduz a presidência dessa Casa Legislativa, vereador Cristiano e demais vereadores aqui na bancada, comunidade presente em plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Hoje trago um tema que nessa Casa hoje foi bastante debatido, mas fizemos algum tempo atrás uma matéria já reivindicando o dia que aconteceu de uma cobradora ser agredida por um usuário do transporte coletivo, a falta de segurança nos terminais, lá atrás fizemos todo o encaminhamento e agora recente, ali tem a imagem que também já foi colocada aqui hoje por mais vereadores, a imagem de mais vândalos roubando, fazendo o que realmente a gente não quer, contramão de tudo. Um belo terminal que foi recentemente inaugurado, passar por isso, solicitei já um tempo atrás quando estive lá no gabinete do deputado Egídio Ferrari, sabendo das emendas parlamentares que ele tinha destinado pelo Bomenal para a segurança, levei o ofício lá ao deputado e inclusive na oportunidade, quando houve a filiação do prefeito Mário Hildeman, também no gabinete do nosso governador Jorginho Mello, reforcei esse pedido que pudesse implantar também câmaras de segurança nos terminais interligados com a polícia. Para tentar coibir esses vândalos que não tem o que fazer, não tem o que fazer, é interessante que eles vão lá, depredam, roubam, ninguém vê nada, gente, ninguém vê nada. Mas vamos torcer para que realmente o delegado Egídio possa contemplar esses terminais. Voltarei em Florianópolis essa semana mais uma vez, tem mais um assunto, um assunto muito importante que se trata da segurança aqui na cidade de Lumenal. Irei sentar com a Casa Civil também, possivelmente numa sexta-feira, conforme está agendado, para a gente tentar fazer mais um importante encaminhamento aqui na cidade de Lumenal. Também fico triste lá na região das Tatutivas, vândalos que quebraram o espelho da saída da rua Eichbel, gente. Olha aquele espelho ali que dá uma segurança para quem entra na professor Jacob e Inês, o Maurício tem a imagem, aquele espelho que dá uma segurança total. Os vândalos quebraram esse espelho, gente. Lá atrás eu fiz essa indicação, consegui que empresários ajudassem a colocação desses espelhos. E a gente se depara com a situação dessa e é lamentável ter pessoas que saem de casa para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que não tenho um pingo de noção, de noção, o risco que as pessoas correm quando saem da Eichbel que entram na Jacob e Inês. É praticamente numa curva na oficina ali, não tem visão nenhuma. E esse espelho bem localizado, ele dava segurança a essa população. Infelizmente, quebraram essa semana. Triste, triste quando a gente vê uma situação dessa, mas é quem não tem o que fazer. Quem não tem o que fazer, não dá bola para o ser humano, não dá bola para o próximo. É um local muito perigoso, vou fazer um novo encaminhamento, de repente a gente tentar conseguir, com outras pessoas que possam apoiar essa reposição desse espelho que tem em diversos pontos naquela região, dando segurança à nossa população. Não só da Eichbel, os moradores, com certeza, mas as pessoas que cortam geralmente por ali para sair do trânsito, do trânsito da Pedruzima no horário de pico, no horário de colégio. importante também, hoje aprovamos o requerimento aqui nessa Casa Legislativa, um requerimento que até passei um pouco batido na discussão do requerimento, mas é um tema muito importante também, senhores vereadores, a respeito se há algum estudo em curso para avaliar as possíveis alterações no inciso 4º do artigo 33, decreto 8.869 de 2009. O que se refere? A fim de possibilitar a concessão de passe de estudantes, senhores vereadores, aos alunos que, mesmo residindo em municípios vizinhos, estão matriculados em instituições educacionais localizadas em Blumenau. Caso não haja estudo em andamento para alterar esse decreto, levando em consideração a significativa quantidade, vereador Juvino Cadoso Neto, de estudantes que frequentam a escola em Blumenau, as que exigem municípios exigentes, disponibilizando novos horários de ônibus coletivos. A implantação da linha 507 do Bela Vista, recentemente foi inaugurada com 17 linhas horários de ônibus, desculpa, horários de ônibus, que solicite a possibilidade de firmar um convênio entre a cidade de Blumenau e outras cidades que abrange esses alunos, para que realmente possam ser beneficiados com essa concessão do vale estudante. Eu digo isso porque é uma demanda que veio da comunidade do Bela Vista, vereadores da região, próprios alunos que residem aqui, moram lá e vice-versa, que eu acho que é um benefício que também temos que estudar a possibilidade de mudar esse decreto, vereador Juvino, ou avaliar, avaliar, de repente convir uma parceria com os municípios vizinhos para que possam também beneficiar essas pessoas que utilizam essas 17 horários de ônibus, que são bastante pessoas que deslocam Blumenau, Gaspar, até a própria Ilhota, que vem de Ilhota até Gaspar para poder chegar a Blumenau. Então, um benefício que possa realmente trazer para essa comunidade. E, por último, também, no final de semana, lógico, a gente tem muitas agendas aqui em Blumenau, Blumenau, não consegui me deslocar, mas diversas pessoas Blumenau se deslocaram para São Paulo para o encontro, eu digo encontro, não vou aqui de maneira de não falar em manifesto, não foi o manifesto, foi o encontro da democracia. Um encontro onde deu um exemplo, um exemplo para o Brasil inteiro, não houve pancadaria, não houve protesto, simplesmente o que realmente os patriotas têm que fazer, e fizeram. Não estou falando aqui daquele encontro que foi armado, os patriotas, em 8 de janeiro, aquele encontro que acabou vândalos se filtrando no meio, e vocês viram o que deu. Uma demonstração que realmente, no chamamento do líder maior, a população foi apoiar, foi prestigiar. Nossa cidade também teve diversos participantes, o nosso governador, nosso fiel governador Jorge Mello, com o nosso ex-presidente Jair Bencius Bolsonaro, uma demonstração que o povo foi para as ruas dando total apoio. Algumas redes sociais falam em 100 mil, 150, mas deu para perceber perfeitamente que ali tinha mais de 500 mil pessoas. Então, uma demonstração que o povo não está dormindo, o povo está acordado, mas tem que estar dessa maneira, organizado, sem baderna, uma demonstração que realmente está dando total apoio ao nosso ex-presidente, e que a gente possa realmente continuar com essa bandeira, com essa bandeira, para que a gente, o vereador Diego Nazato foi feliz na sua fala, o vereador Campesato, acho que temos que combater sim esse tal comunismo que está enrustido, que não admitem dizer, mas infelizmente a realidade dos fatos está por aí. Eu acho que é importante, e esse ano é um ano de eleição, gente, temos que ficar bastante atentos, bastante atentos, porque de agora em diante começam os ataques, os ataques de quem diz que nunca faz nada, mas acaba sempre querendo prejudicar a democracia. Obrigado, senhor presidente.